Carga G Family Da Mante Sorriso na cara de povo Da ganta pa leva minha terra é longe Da Mante Sorriso na cara de povo Da ganta pa leva minha terra é longe Do you know? Respitam, 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 Por favor, Respitam, 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 Por favor, Respitam Dambalur, Odisha pancuma é calurso, me safo com la burra Quase te dormi no studio, Não sou canta passa no radio Te canta passego, Zoya, Surruzobi, Mudo espapia Queres que cunzi respita se obvio não me ta fica na grita Nao te leva bandeira é longe Nao trabalho bota nujo Estrangeiros ta em de campo Nao shows nao ta zero Nao shows nao ta zero Nao cachê nao ta zero Nao terra é cara é espitando Nao terra é ta desprezando Por favor, Boris Pitano Da Mante Sorriso na cara de povo Da ganta pa leva minha terra é longe Da Mante Sorriso na cara de povo Da ganta pa leva minha terra é longe You know Respitam Respitam Respitam, Por favor, Respitam 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 Respitam, Por favor, Respitam Respitam Belah Respitam Respitam Res Mire Tene talento na coita dessa pra via de que? Tene talento ga tene caça pra via de que? Damante surizo na cara de povo Da ganda pa leva minha terra é longe Damante surizo na cara de povo Da ganda pa leva minha terra é longe Respitam 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 por favor Respitam 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 por favor Respitam Cacho Predu Dimex na Rusia Lil Tomás Marcel Nos ayuntou mano